Se você não tem ambição, não deveria estar vivo. A coisa mais perigosa para um empreendedor é realmente entrar em um negócio que ele não entende completamente. Onde os ativos do Facebook foram exagerados, temos ativos reais. Se eu tiver uma ideia, posso realizá-la por meio de nossos líderes políticos. Não estou nisso pelo dinheiro. Não, não. Gosto de administrar um negócio bem sucedido. Sou uma pessoa muito criativa. As pessoas que deveriam investir em refinarias, que entendem do mercado, estão se beneficiando com a inexistência de refinarias por causa do negócio de importação de combustíveis. Onde não há divisas, estamos reduzindo nossas operações. Por exemplo, tínhamos uma refinaria de óleo vegetal. Fechamos. Tínhamos uma fábrica de processamento de tomate. Fechamos. O que eu sempre digo é que o dinheiro não tem cor. Não importa se você é da África ou de qualquer lugar do mundo, a cor do dinheiro é a mesma. Se eu tivesse desafios na minha empresa, não hesitaria em vender ativos para me manter à tona, para chegar aos melhores tempos. Porque não faz sentido para mim manter nenhum ativo e depois sufocar toda a organização. Se políticos ruins e inexperientes controlam o poder na Nigéria, minha riqueza pode se transformar em pobreza e não estou pronto para me tornar um homem pobre. Meu bisavô era um comerciante de nozes, de cola e o homem mais rico da África Ocidental na época de sua morte. Meu pai era empresário e político. Na verdade, fui criado por meu avô. A primeira coisa que mata as empresas na África é o poder, ou a falta de poder. O gás, que é a nossa principal fonte de energia, é cotado em dólares. Sempre tentei subir na cadeia alimentar. Comecei com cimento e depois passei para textas e bancos. Quando eu estava negociando açúcar, adicionei sal e farinha para que pudéssemos fazer macarrão. Então pensei, por que não fazer embalagem também? Então começamos a fazer embalagens. Meu amor pelo Arsenal remonta a quando fui vê-los jogar com o então maior acionista, David Dine. Desenvolvi uma semelhança com o time e tenho apoiado o time desde então. Eu sempre me certifico de contratar pessoas mais inteligentes do que eu. Tchau. 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 Tchau.